Lindo o GD aqui Daqui a pouco essa voz gostosa, essa Tânia Gomes aqui no palco Olha a minha cara de preocupação, hein? E lá vem você de novo, nessa história de sério E quer ficar recortado, e vacina olha pra mim Eu tô parriando e gritando, só pegando mulherão E você só consegue ser doado de drago Eu tô parriando e só pegando E você só consegue ser doado de drago Eu disse, ei, pera aí, deixa de me invejar Eu tô fazendo o quê? Eu disse, ei, pera aí, o que quer fazer? Não, ninguém está noiteu Vai ter que revolver, olha a revolver, revolver, revolver Revolver, revolver, revolver Bora, filha! Olha a revolver, 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 revolver E tá falando de ninguém ter problema, não Olha a culpa pra mim é cara de preocupação Tão lindo, gostoso, cheio de gerouro Eu só tenho como a dança e pra dor Não tá falando de ninguém, não tem problema, não Olha a culpa pra mim é cara de preocupação Tão lindo, gostoso, só tô achando que tá faltando dinheiro, hein? E lá vem você de novo Com essa história de ser eu E quer ter carro importado E vacilou, olha pra verão Eu tô parriando e então só pegando mulherão Você só consegue ser doado de drago Eu tô parriando e só pegando E você só consegue ser doado de drago Eu disse, ei, pera aí, deixa de me invejar E eu tô parriando e só pegando mulherão E eu disse, ei, pera aí, que quer fazer igual a minha? Então vai ter, vai ter que ir Bora, 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 bora Bora, 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 bora Eu tô cheio de derrota, eu tô te incomodando Se travou, me tá falando de mim, não tem problema não Vai aqui pra mim, traz o teu coração Tô lindo, gostoso, só tô achando que tá faltando dinheiro, hein? Bora com o Guião da Batalha Tô lindo, gostoso, só tô achando que tá faltando dinheiro, hein?